Seja muito bem-vindo à escuridão, eu sou o Senhor Oculto. Antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir desculpas à pronunciação dos nomes, porque eu não sei o inglês. Ok? Então todos os nomes vão passar aí na tela, de cada deus nórdico. Odin, devido ao seu amor pela batalha, é o principal deus da mitologia nórdica. Nascida em países do norte da Europa, como Suécia, Dinamarca e Islândia, Odin é o mais velho e sábio dos deuses. Como só um olho bom, ele vive com dois cervos em seus ombros. Ojin, pensamento, e Munin, memória, que simbolizam a busca pelo conhecimento. Loki, pai da mentira. Parte gigante, parte deus. Às vezes é mostrado como irmão de Thor. Mas na mitologia tradicional, é irmão adotivo de Odin. Tem caráter maligno, mas traz equilíbrio ao ponteão dos deuses. Frigi, mulher de Odin, a deusa da fertilidade. Veste um manto que parece com nuvens e que muda de cor de acordo com seu humor. Representa a feminilidade e era invocada pelas mulheres nos fartos. Hel, filha de Loki com uma gigante de gelo, é a deusa de Nefelin, a terra dos mortos. Destrita como uma figura de feitiços, sempre sombrias, é viva da cintura para cima e morta da cintura para baixo. Thor, o deus do trovão, é filho de Odin com outra deusa muito forte. Tem como arma um martelo mágico. É o grande guerreiro dos deuses contra seus principais inimigos, os gigantes de gelo. Braj, filho de Odin com uma gigante, é o porta-voz e mensageiro dos deuses. Bom de discurso, tem o nome citado nos brindes que antecedem a narração de grandes batalhas, de grandes histórias. Tir, filho de Odin e Fringe, tem força e coragem. Ele lidera os deuses na batalha. Sacrificou uma das mãos para o Polo Fenrir, filho de Loki, para manter a paz entre os deuses após mais uma das brigas entre eles. Balder, outro filho de Odin e Fringe, é o mais frio, é o mais belo, misericordioso e justo dos deuses. Espalha a paz onde quer que ande. Por ser um dos deuses mais amados e popular, tornou-se um dos alvos preferidos das intrigas de Loki. Nijord, protetor dos navegadores, escolheu viver em Asgard após firmar uma paz com Odin. Os que adoram navegam tranquilamente e têm boa sorte no nascimento dos filhos. Eskadi foi para Asgard para se vingar da morte de seu pai, um gigante. Temendo um confronto, os deuses colocaram os olhos do pai dela como estrelas no céu e lhe ofereceram Nijord como marido. Freya, filha de Nijord e Asgard, deusa do amor e da luxúria. É uma mulher sensual, amante de magia e feitiçaria. Ela pode tomar forma de um pássaro para viajar ao mundo dos mortos e trazer profecias. Freya, o irmão de Freya é o deus da abundância. Decide quando a chuva cai, dá fartura aos frutos da terra. É invocado na paz e na prosperidade. Possui um barco capaz de carregar todos os deuses. E por último, Forset, o deus da justiça. É filho de Balder. É quem define as disputas entre os deuses e os humanos. Na mitologia, nunca falhou em um acordo. Falando por horas a fio, sempre convence os deuses pelo seu cansaço. Então, gostou do vídeo? Deixe seu like e compartilhe para os seus amigos. Baixe nossa extensão do canal para o Google Chrome e Mozilla Firefox para não perder nenhum vídeo do canal. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. E aí